Gasta dinheiro em pés, não confio em nenhum banco Ela senta em mim, não confio em nenhum banco Tô de Nike vestindo meu manto Bebendo whisky de canto Minhas pedras no caminho, coloquei nas minhas joias Tô brilhando tanto, impossível de ignorar Do palco agitando a party Dreads balançando tipo rasta E eu tô falando a pior aflito Não corri suando litros Hoje ela me liga falando que eu tô cada dia mais bonito Lindo, yeah Agora chegou minha vez Porque esse boy virou uma estrela Falei pra ela, esqueceu o escrito E bundão já basta o dela Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mania Dá aulas e custo Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mania Dá aulas e custo Yeah, fazer grande é o hobby E o deles é falar de nós, né de hoje Yeah, mas se eu piar com o meu bonde Cês vão amarelar tipo emoji Vou lançar a nova onda, são vários clones E quem mais fala mal é quem mais consome Tá ligado que a inveja é o pior mal do homem Tá com meu nome na boca e o meu som no fone Esses manos sempre testam minha paz Esses manos sempre testam minha paz Cê tem zero fundamento e quer tentar comigo Se depender de mim você vai tratar sozinho Porque eu vou só sei correr atrás do money Fiz um show ontem, taquei fogo na party Yeah Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mania Dá aulas e custo Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mania Dá aulas e custo Menos sem sal, nunca curte Baby, só quer me seduzir Ela é tipo use e abuse Se show de batom, minha peita é da Gucci Matando a cena sem rastros Fiz dez mil sem gastos Colo três línguas apenas Português, inglês e fracos E eu digo fé em eles Grana na conta Pra mitos meus Nada me assombrar E eles dizem, é, você duvidei Cê pode acreditar, não duvido mais Hoje a vida já sorri pra nós Mas nunca vou esquecer que é um tempo atrás Tava na pior aflita Não corre suando litros Hoje ela me liga falando que eu tô Cada dia mais bonito Lindo, yeah Agora chegou minha vez Porque esse boy virou uma estrela Falei pra ela, esqueceu Esquite bundão já abaixo dela Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mania Dá aulas e custo Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mania Dá aulas e custo Yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto